Quando estava tomando seu café da manhã junto ao março, Kevin Burton reparou em um estranho animal marinho, que se elevava na superfície da água. Ele comentou que estava apreciando a vista matinal no lado norte do cais em Chinemote, bebericando seu cafezinho, quando viu uma criatura estranha na maré baixa. Ele pensou que acabava de testemunhar a primeira aparição do monstro do Ladunes fora da Escócia. O vídeo foi filmado a 10 de agosto de 2018 em Chinemote, na Inglaterra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto